7 horas e 5 minutos, cadê? A justiça decretou a prisão do dono do ferro velho. Marcelo, eu te disse, dois funcionários estão desaparecidos, cadê Tayane Barros? Porque a polícia está fazendo buscas e me parece que ele usou um dos seus carrões para dar fim nos corpos, é o que estão dizendo. Boa noite, Tayane. Exatamente, viu Murilo? Uma excelente noite para você e para todos que nos assistem. As peças desse quebra-cabeça começam a ser montado. A Polícia Civil da Bahia pediu a prisão preventiva do empresário Marcelo Batista, que é o responsável, o dono do ferro velho, onde os dois jovens, Paulo Daniel Pereira, de 24 anos, e Matusalém Silva, de 25 anos, trabalhavam e estão desaparecidos há uma semana. Marcelo, que está sendo acusado pelos familiares dos jovens, como responsável pelo desaparecimento deles. Ele já é considerado suspeito de homicídio qualificado e a qualquer momento pode ser preso. Tem imagens, Murilo, dele saindo do elevador com uma mala. Tem imagens também dele na garagem em uma possível fuga. Vocês podem ver nessas imagens aí que após o pedido de prisão preventiva feito pela Justiça, a Polícia Civil, ele fugiu e está foragido. O que chama a atenção é que mesmo antes da Justiça expedir o mandato de busca e apreensão, na quinta-feira, a defesa de Marcelo já tinha pedido um habeas corpus preventivo para evitar a prisão no decorrer das investigações. É claro que esse pedido foi negado pela Justiça. Ao longo da última semana, a gente acompanhou aqui na tela da TV Aratu protestos de familiares e amigos na porta do ferro velho, que fica localizado em Campinas de Ipirajá, tentando entender a principal dúvida. Onde estão os corpos dos dois jovens? Paulo Daniel Pereira, de 24 anos, e Matos Alen Silva, de 25 anos. Na última sexta-feira, a polícia teve acesso ao ferro velho para começar as investigações. Na sala de Marcelo, desse empresário, foi encontrado materiais com marcas de sangue. Esses materiais foram encaminhados para a perícia. A terceira delegacia de homicídios, que investiga o caso, cumpriu seis mandados de busca e apreensão em duas residências e dois estabelecimentos comerciais. Se comprovado o crime, Morelo, Marcelo pode responder por homicídio qualificado, consumado, ocultação de quadáver, formação de grupo de extermínio, milícia armada e tortura. É claro, a gente segue acompanhando o desvendar dessa história, a montagem desse quebra-cabeça. A polícia agora já está em cima desse caso e a gente segue acompanhando. Eu volto com você. Isso, Tayane. Aguardemos aí o desenrolar desta investigação. Mas uma coisa é certa, né? O Marcelo, ele meio que tem a certeza da impunidade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto